Bem-vindos ao Seminário Introdução Acessibilidade Digital. Eu sou Beatriz Aspo, diretora executiva voluntária da Apoio Online. É um grande prazer dar as boas-vindas a todos e todas que nos assistem dos vários países. E como estamos falando de acessibilidade, eu quero começar fazendo a minha descrição visual. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo grisalho e preso para trás. Tenho olhos castanho escuros, estou usando óculos com aro marrom e brincos e colar de pérola. Estou vestindo uma camisa de fundo bege escuro, com apliques azul, sobre uma camiseta azul escura. O tema da acessibilidade é muito importante, atual e relevante. E tem ganhado mais e mais espaço também no campo do patrimônio cultural. Neste sentido, a acessibilidade digital, em particular, é um assunto que deve ser mais aprofundado. Por isso, a Apoio Online promove este webinar, que considera absolutamente importante e vital para a nossa comunidade e para a região. Este evento tem o patrocínio parcial do Conselho de Artes e Humanidades do Condado de Montgomery, que é uma entidade filantrópica governamental no estado de Maryland, nos Estados Unidos, onde a Apoio está assediada. Agora eu gostaria de passar a palavra para Francisco Vieira, que é vice-presidente da Apoio Online. Francisco. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Vieira, sou vice-presidente da Apoio Online. E, em nome de toda a diretoria, quero lhes dar as boas-vindas ao webinar de hoje. Em nome da mais ampla acessibilidade, faço minha descrição visual. Uso óculos, tenho cabelos grisários e pele branca. Estou vestindo uma camisa quadriculada branca e azul marinho. Também, em nome da diretoria, desejo agradecer a todos que trabalharam na organização do evento. A Apoio Online realiza todos os seus trabalhos através de voluntários interessados na preservação do patrimônio cultural. Convido você a também se somar a esse esforço e se tornar um voluntário. Nossos projetos são muitos e todos encontram um nicho de atividade em que possam colaborar. Conecte-se conosco e trabalhemos juntos. Passo agora a palavra a Beatriz Aspo, pedindo a ela que nos fale um pouco sobre Apoio Online. Em seguida, apresente nossos convidados de hoje. Obrigada, Francisco. A Apoio Online, Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas, é uma entidade sem fins lucrativos e que tem trabalhado por quase 35 anos construindo pontes de comunicação e promovendo intercâmbio e desenvolvimento profissional no campo da preservação do patrimônio nas Américas e nos países de língua portuguesa e espanhola. A nossa rede conta hoje com mais de 6 mil membros de mais de 30 países. A nossa visão é conectar, empoderar e transformar. E temos trabalhado nesse sentido com voluntários, aumentando a inclusão e acessibilidade através de traduções de textos técnicos para português e espanhol, conectando a região através de conferências regionais e capacitação profissional e servindo a nossa comunidade através de iniciativas especiais de cunho comunitário como o Humanos à La Obra. Por meio do nosso programa de estágio e de bolsas de capacitação, estamos apoiando centenas de estudantes e profissionais emergentes na região. E hoje contamos com mais de 1.200 bolsistas. E por causa da importância do tema da acessibilidade, a Apoio Online solicitou que as nossas convidadas especiais de hoje apresentassem este webinar, baseado no trabalho que Desirê realizou para a nossa organização e para falar em linhas gerais sobre o que é a acessibilidade digital e os princípios e boas práticas que se podem usar. Portanto, é uma honra imensa apresentar a nossa palestrante especial, Desirê Nobre Salazar, que é uma especialista premiada na área de acessibilidade em museus. Ela é graduada em terapia ocupacional e mestre em memória social e patrimônio cultural pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é doutoranda em museologia na Universidade Lusófona e em memória social e patrimônio cultural pela Universidade Federal de Pelotas. Desirê é também consultora em acessibilidade e comunicação inclusiva e autora de vários livros sobre estes tópicos. Ela é uma talentosa autodescritora e tradutora, tendo desenvolvido roteiros para museus brasileiros e portugueses, para livros multiformatos e para espetáculos teatrais, entre outras coisas. Hoje também temos o prazer de receber um convidado muito especial, Ednilson Sacramento, jornalista, bacharel em Humanidades e consultor em audiodescrição com experiência em cinema, curta-metragens, museus, teatro e outros. Ele é graduado em produção cultural na Universidade Federal da Bahia e assessor em educação e cultura da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ele é membro de vários grupos de acessibilidade do Brasil e pesquisador no Grupo de Inovação Social para o Jornalismo Digital da Universidade Federal da Bahia. Ednilson vai falar das barreiras das acessibilidades na web e os desafios que as pessoas com deficiência visual enfrentam. Mas antes de passar para os nossos convidados especiais, eu gostaria de fazer algumas orientações para termos o melhor aproveitamento de este evento. Todas as perguntas devem ser feitas na sessão do Q&A. Por escrito, podem ser feitas em inglês, em espanhol ou português. Elas podem ser escritas ao longo da apresentação e serão respondidas ao final. A apresentação e todo o evento será em português. E temos tradução simultânea para inglês e espanhol. Por isso que eu estou falando pausadamente, para que eles possam ter a oportunidade de interpretar propriamente. Então, depois de todos esses anúncios, é um prazer imenso receber Desirê e Ednilson. Então, o evento é todo de vocês. Uma honra para nós ter vocês aqui. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Francisco. Eu sou Desirê. Sou uma mulher branca, de pele clara. Olhos, cabelos e sobrancelhas castanhas. Meus cabelos são lisos, estão soltos. Um pouquinho abaixo da altura do ombro. Eu uso óculos agora. Meus óculos são quadrados. Eles têm o aro castanho. Eu tenho uma boca um pouquinho carnuda. Estou usando fones de ouvidos na cor branca. Uma camiseta branca com listras pretas. E atrás de mim tem um fundo branco. Então, queria começar agradecendo a Apoio Online pelo convite. O primeiro convite de desenvolver um material de acessibilidade digital. Então, é um manual introdutório. Onde a gente fala um pouquinho do que é acessibilidade. Para quem é acessibilidade. E depois começa, então, falando um pouquinho da acessibilidade digital. A acessibilidade web. E a partir disso, quais são as boas práticas que a gente deve buscar no nosso dia a dia. Para que a gente chegue ao maior número de pessoas possível. A gente fala muito em acesso para todos. Mas o todos, ele é praticamente uma utopia. A gente não consegue chegar a todas as pessoas. Mas a gente consegue, sim, chegar ao maior número de pessoas possíveis. E é para isso que a gente vem trabalhando. Então, fica aqui já o meu agradecimento. A Beatriz, ao Francisco e a toda a equipe da Apoio Online. Que, se calhar, vocês não estão vendo. Mas é uma equipe muito grande que está dando suporte. Para que nós possamos estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre esse assunto. E queria agradecer também imensamente ao meu amigo, colega, já e parceiro de tantos trabalhos, Ednilson Sacramento. Que está sempre disponível para conversar mais e sempre trocar. E é muito importante que nós tenhamos uma pessoa com deficiência também. Falando da sua perspectiva, né? Porque a gente trabalha com o lema do nada sobre nós sem nós. Ou seja, eu não posso, eu desirrei que não tenha uma deficiência, ficar falando pelas pessoas com deficiência. Então, é fundamental que nós tenhamos sempre essa participação ativa de protagonismo da pessoa com deficiência também. Então, vamos falar de barreiras. Nada mais justo que o Ednilson estar aqui com a gente para explicar que barreiras são essas, né? Bem, feita essa introdução, eu vou partilhar a minha tela. Eu preparei uma apresentação breve para dividir o tempo com o Ednilson. Então, eu vou falar inicialmente, pretendo por uns 30 minutinhos, e depois passo a palavra para ele. Vou tentar falar mais devagar que eu consigo. Para quem já me ouviu falar algumas vezes, sabe, e eu gosto de falar bastante, e que para mim é sempre um desafio falar devagar. Então, vamos lá, vou tentar dar o meu melhor aqui. Antes de começar propriamente de dar a apresentação, é só para registrar, então, que a minha apresentação tem um fundo branco. Sempre ao centro, no cabeçalho da apresentação, eu tenho o logotipo da Apoio Online. Embaixo, eu tenho uma linha, toda tracejada na cor vermelha, né? Para fazer, combinar com o logotipo da Apoio Online, que é preto e vermelho. A seguir, eu tenho o título da palestra. Sempre os meus slides têm a letra preta, né? O fundo branco, sombra com a letra preta. Introdução, acessibilidade digital. No canto inferior à direita, eu tenho, então, o meu nome, né? Desi Renobre e o título de mestre. E à esquerda, eu tenho uma telinha de computador ali com os logotipos do Instagram e do Facebook. Portanto, o que seria essa acessibilidade digital? Muito se fala em acessibilidade, né? Ah, é acessibilidade, acessibilidade. Ok. Mas a acessibilidade, ela é nada mais, nada menos do que a garantia de acesso e condição de acesso. Mas que acesso é esse? É o acesso ao exercício da cidadania, né? Então, quando a gente fala em acessibilidade digital, estamos falando também do acesso à informação, do acesso ao lazer, do acesso à educação. Ou seja, aos mais diversos contextos, porque a web é um mundo, não é? Então, para que a gente possa acessar esse mundo que a web nos oferece, é preciso que nós tenhamos atenção às questões de acessibilidade e de tecnologia assistiva, que eu vou falar mais para frente também um bocadinho. Bem, portanto, a acessibilidade web ou acessibilidade digital, ela é, então, considerada como uma possibilidade e a condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização tanto dos sítios web quanto dos serviços que estão disponíveis na web, né? E que esse acesso, ele seja em igualdade de oportunidades. Ou seja, pensando sempre que as pessoas são diferentes, né? Que não somos todos iguais e que para isso, então, nós precisamos de diferentes formas, nós acessamos a internet de diferentes formas. E esse acesso, ele também deve ser com autonomia e com segurança. E aí, eu vos questiono, quem é, de fato, o público-alvo da acessibilidade digital? Será que existe um público-alvo? Se nós pensarmos, há tantas barreiras no nosso dia a dia. Muitas vezes, a gente não se dá conta e muitas vezes, elas acabam, de fato, por serem tão grandes que não nos garantem o acesso, né? Então, vamos pensar um pouquinho quem é esse público-alvo da acessibilidade digital. Quando nós temos, por exemplo, telas muito pequenas, com pouco ou com nenhum contraste, quando nós temos um problema de uma conexão lenta ou um navegador desatualizado, nós também temos aqui um problema, uma barreira na acessibilidade web, né? Então, não conseguimos o acesso porque o contraste está muito baixo, quase não existe, ou a conexão da internet é muito lenta e o site é muito pesado, tem muita informação. Às vezes, também, quando esse navegador está desatualizado, também não se consegue acessar as páginas, enfim. Essas páginas muito pesadas, então, com muita informação, muitas poupadas, muitos vídeos, às vezes, são páginas que, quando a gente abre, já tem um vídeo rodando ou tem uma música de fundo, tudo isso torna a página um pouco mais pesada, né? E aí, se a gente não tem uma boa conexão ou se esses recursos, eles não têm tecnologia assistiva como recursos também, eles vão, às vezes, demorar para carregar ou não vão carregar e vão se tornar, sim, uma barreira de acesso. Depois, também, quando nós estamos, às vezes, num ambiente com muita luz, com muito barulho e nós precisamos muito acessar, por exemplo, uma imagem ou um vídeo e aí não se consegue ouvir o áudio daquele vídeo. Como é que a gente faz? É muito barulho? Ou então, estamos num lugar que nós precisamos acessar um vídeo, mas, ao mesmo tempo, não podemos fazer barulho. Então, como é que a gente vai ter acesso a esse vídeo, né? Como é que a gente vai acessar esse conteúdo que está na web? Todos esses itens que eu falei aqui para vocês são algumas das barreiras frequentes que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Então, desde as telas pequenas a uma conexão lenta, as páginas muito pesadas, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Será que, de fato, os recursos de tecnologia assistiva, ou seja, os recursos de acessibilidade, será que eles são exclusivamente para um público específico? Se calhar, não, né? E a gente já vai ver o porquê. Portanto, quando a gente fala de acessibilidade web, a gente tem que pensar num público amplo e não apenas num público específico. Entretanto, é fundamental nós lembrarmos que a população está cada vez mais idosa, e eu hoje falo de Portugal, aqui estou em Portugal, que é um país que tem inclusivamente a pirâmide etária invertida, né? A gente tem uma população muito mais idosa, mas a própria Organização Mundial da Saúde já tem diversos índices a mostrar que cada vez mais a população vem envelhecendo, né? Então, a gente tem que lembrar que com o envelhecimento, a gente vem também, vem alguns tipos de comprometimento na visão, na audição, na motricidade, ou seja, na forma com que as nossas mãos, os nossos braços, eles vão ter para acessar a internet, seja por um computador, por um portátil, ou por um celular, né? Lembrar que também nós temos na população pessoas com dislexia, pessoas com daltonismo, e muitas vezes nos sites nós vemos indicativos através de cores, eu vou mostrar um bocadinho depois para vocês, mas não nos lembramos das pessoas com daltonismo, que tem diferentes níveis de daltonismo, que enxergam diferentes cores, né? Então, dependendo da cor que a gente utiliza e da forma com que é utilizado, também se torna uma barreira. Entretanto, assim como a internet pode ser uma barreira para as pessoas sem deficiência, para as pessoas idosas, para o público com deficiência, a acessibilidade web, em grande parte das situações, é a única possibilidade de acesso à informação, à comunicação, aos ambientes culturais. Por quê? Porque muitos ambientes físicos ainda não têm outro tipo de acessibilidade, que é, por exemplo, a acessibilidade física, arquitetônica, então, que impede, por exemplo, de pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas que se locomovem em cadeira de rodas, não conseguirem acessar esses espaços. Também tem as questões relacionadas à acessibilidade comunicacional, então, por exemplo, uma pessoa surda para ir a um cinema num filme sem legendas, como o português do Brasil, vamos supor, que não tenha legendas, vendas, ela não consegue acessar ao conteúdo desse filme. Então, na maioria das vezes, a web é esse lugar ou deveria ser esse lugar em que essa condição de acesso fosse garantida. Então, se não conseguimos acessar o espaço físico, outra forma de acesso tem que ser possibilitada e essa possibilidade vem também através da acessibilidade web. mas não só essas questões. Se nós pensarmos, por exemplo, na dificuldade de viajar do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, todos os custos que isso tem, muitas pessoas não têm esse acesso econômico para viagens internacionais. Então, é através da web, da internet, que vão poder conhecer outros museus pelo mundo afora, vão poder conhecer outras cidades através daquele Google Views, né? Mas será que, de fato, a web está preparada para incluir a todas as pessoas ou ao maior número de pessoas possíveis? É ainda uma grande questão, não é? Então, a acessibilidade digital, a acessibilidade web, ela contempla uma diversidade de públicos, né? Então, se para a pessoa sem deficiência ela pode ser um meio de acesso, para a pessoa com deficiência, dependendo da situação, ela é a única oportunidade de acesso. Então, nós precisamos, sim, olhar cada vez mais para os nossos sites, para as nossas redes sociais, para as nossas reuniões online, precisamos trabalhar na perspectiva de inclusão do maior número de pessoas possível. Lembrando que há um estudo feito no Brasil, eu desconheço em outros países, mas no Brasil recentemente foi feito um estudo pelo Movimento Web para Todos e o Movimento Web para Todos que trabalha com acessibilidade digital, divulgou que apenas 1% dos sites no Brasil são acessíveis. Então, é lembrar que, por exemplo, as pessoas com deficiência também são contribuintes, também pagam as suas contribuições para o Estado. Portanto, não devem ser vistas como pessoas invisíveis, devem sim ter essa possibilidade de acesso. com relação aos sites governamentais, não me falha a memória, apenas 2% no Brasil também são acessíveis. Então, temos um longo caminho pela frente, temos todos os materiais nas mãos, basta começarmos a colocar em prática. portanto, é fundamental que nós tenhamos em mente que a internet, a web, ela é para todas as pessoas, independente se a pessoa acesse a web por um leitor de telas, se ela acesse pelo teclado e não pelo mouse, se ela acesse pela voz, se ela lê através das mãos. Então, tudo isso deve ser pensado, porque a nossa diversidade humana é uma das maiores riquezas que nós temos. Então, de que vale nós fazermos os nossos produtos apenas para uma parcela da população? Eu acho que é fundamental a gente pensar em como a gente pode chegar cada vez mais às pessoas. Portanto, tem uma citação da Thalita Pagani, que também é uma pessoa com deficiência e que trabalha com, é pesquisadora também em acessibilidade web, e ela fala que não é uma questão de adicionar acessibilidade, é buscar remover as barreiras de interação, né? Então, não adicionamos a acessibilidade, nós eliminamos as barreiras de interação entre a máquina e o humano, entre as nossas formas de comunicar, que devem ser sempre de diferentes formas, né? Afinal, nós comunicamos todos de formas diferentes. Que chato seria o mundo se comunicássemos todos de forma igual, né? E se fôssemos todos iguais, enfim. Portanto, ainda, essa ideia de que a pessoa com deficiência é apenas receptora da informação e da existência também é uma crença que é ligada ao capacitismo e que ainda se perpetua na nossa sociedade. A gente tem imensas pessoas com deficiência que também trabalham como desenvolvedores, como consultores, desenvolvem conteúdo, desenvolvem sites, plataformas. Então, não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não é capaz de também produzir um site, produzir um conteúdo. Mas, infelizmente, essa crença capacitista, e eu já explico o que é o capacitismo, ela traz essa ideia de que a pessoa com deficiência é apenas receptora, quando, na verdade, não deveria ser assim. O capacitismo, para quem nunca ouviu falar, é nada mais, nada menos, do que a discriminação da pessoa pela sua deficiência, deficiência, ou seja, é uma forma de opressão de um sistema, de uma sociedade, que oprime a pessoa com deficiência, hierarquizando, ou seja, colocando-a sempre abaixo das pessoas sem deficiência, como alguém que é incapaz, como alguém que não tem possibilidade de grandes desenvolvimentos, não tem possibilidade de trabalhar nos mais diversos lugares, que não é alguém que possa crescer dentro de uma empresa, então, é uma estrutura da nossa sociedade que ainda é uma barreira muito grande para as pessoas com deficiência poderem exercer o seu direito à cidadania, né, que nós prezamos tanto. Então, quanto mais a gente trabalhar para minimizar essas questões ligadas ao capacitismo para que a gente possa, lá na frente, erradicar completamente o capacitismo na sociedade, é fundamental que a gente busque, então, essa eliminação dessas barreiras, né, e só para lembrar que a acessibilidade, ela não é um favor, ela é direito, e é direito, é um direito internacional garantido pela convenção dos direitos da pessoa com deficiência, mas também diversos países têm suas legislações próprias que possibilitam, que garantem, na verdade, a acessibilidade para as pessoas com deficiência. portanto, a web, ela foi criada em meados de 1991, e logo no início da web, o Tim Lee, que era um britânico, né, físico, e também cientista da computação, ele vai desenvolver, então, o consórcio internacional da web, e ele fala que o poder da acessibilidade web, ele está na universalidade, e a universalidade, ela pressupõe automaticamente o respeito pela diferença, né, porque ser único é ser universal, então, ele falava que a web, esse acesso, ele deveria ser para todas as pessoas, não obstante a sua deficiência, e que isso era um aspecto essencial, portanto, em 94, o World Wide Web Consortium, ou seja, um consórcio internacional, que vai trabalhar em conjunto, então, para desenvolver padrões na web, que alcancem um público amplo, né, era o que a gente falava antes, que chegar a todas as pessoas é praticamente uma utopia, mas nós podemos, sim, chegar ao maior número de pessoas possível, então, ele buscou desenvolver esses padrões web e alcançassem um público amplo, através dos princípios do desenho universal, o desenho universal, para quem ainda não conhece, ele foi um conceito desenvolvido nos Estados Unidos, né, também na década de 1980, por aí, 80 e pouquinho, e ele, então, também foi desenvolvido por um pesquisador com deficiência, um arquiteto, né, que era o Romance, e ele, então, pressupõe sete princípios, né, nesses sete princípios, ele vai priorizar o uso coletivo ao uso individual, ou seja, eu não vou ter um recurso específico para uma pessoa X, eu vou ter, sim, esse recurso que vai poder incluir a pessoa X, mas também inclui a pessoa Y, Z e A, Z, Z. Portanto, esses princípios todos, os sete princípios do desenho universal, a gente tem o primeiro princípio, que é o princípio de uso equitativo, ou seja, para o maior número de pessoas possíveis, o uso flexível, uso simples e intuitivo, informação de fácil percepção, tolerância ao erro, esforço físico mínimo e o dimensionamento dos espaços para usos abrangentes. Portanto, esses são os sete princípios que o Ronald Macy criou como desenho universal e que também serve de base depois para questões de acessibilidade na web. Com relação à web, a gente tem algumas particularidades e então também pressupõe sete itens. Então, desses itens, o primeiro é relacionado ao conteúdo que nós estamos disponibilizando, como que esse conteúdo ele é colocado, como que esse conteúdo ele chega até as pessoas. Depois é pensar que as pessoas usam diferentes navegadores, diferentes reprodutores de conteúdo, então esse conteúdo tem que chegar a esses diferentes navegadores e reprodutores de conteúdo. também há de se prever a utilização dos recursos de tecnologia assistiva e aí aqui para quem não conhece tecnologia assistiva é também uma área do conhecimento onde a gente tem diferentes recursos para pensar como que as pessoas com deficiência conseguem acessar os diferentes espaços. Então, por exemplo, o recurso de audiodescrição que é a tradução em palavras de tudo que é essencialmente visual é um recurso de tecnologia assistiva. Quando nós colocamos legendas em um filme e essas legendas são específicas para surdos e ensurdecidos porque diferente de uma legenda típica nós temos uma legenda que vai introduzir ali quem está falando vai introduzir informações sonoras então quando a gente tem essa legenda para surdos e ensurdecidos também é um recurso de tecnologia assistiva. Quando nós utilizamos por exemplo o recurso de comunicação alternativa e aumentativa que são pictogramas que traduzem conceitos também é um exemplo de tecnologia assistiva. Portanto também deve-se prever que a acessibilidade web também inclua os recursos de tecnologia assistiva. Também devemos prever o conhecimento do usuário então trazendo essa questão da informação de fácil percepção para os diferentes públicos pensar desenvolvedores e usuários tanto pessoas com e sem deficiências trabalhando em conjunto ferramentas de autoria e ferramentas de avaliação daquele produto que foi desenvolvido. A WC3 que é esse consórcio desenvolveu ainda o WCAG que são essas diretrizes para acessibilidade web que vão permitir então que designers desenvolvedores e gerentes de projetos tenham o norte para se guiar. Então são diretrizes que vão auxiliar para que esse conteúdo web seja acessível ao maior número de pessoas possíveis. Entretanto o consórcio recomenda que para além de seguir todos esses passos e diretrizes da WCAG é fundamental também a interação e a participação de pessoas reais no desenvolvimento da acessibilidade web de pessoas com deficiência trabalhando em conjunto com os designers com os desenvolvedores sendo designers sendo desenvolvedores também é fundamental nesse processo tem a WCAG quatro princípios eu não vou me deter muito porque senão eu vou acabar ultrapassando o meu tempo mas a informação perceptível que seja um site operável com componente de interface de usuário e navegação operáveis compreensivo e robusto para além dessas diretrizes da WCAG o consórcio também desenvolveu uma iniciativa de acessibilidade web que é o UI que desenvolve padrões e materiais que vão auxiliar na implementação da acessibilidade web esses padrões de acessibilidade eles são muito importantes para o design inclusivo uma vez que ao seguir os princípios básicos de acessibilidade e usá-los para desenvolver e avaliar os protótipos iniciais é possível garantir então uma ampla série de questões que seja abordada de forma adequada e que cumpra então o alcance para o maior número de pessoas possíveis eu trouxe muito brevemente algumas recomendações da UI para eliminação das barreiras de acessibilidade web e algumas delas se calhar vocês já podem começar a colocar em prática a partir de hoje com relação aos sites e as nossas publicações em redes sociais é fundamental a gente fornecer sempre um contraste suficiente entre o primeiro plano e o plano de fundo então é fundamental ter no mínimo um contraste de 70% entre imagens de figura fundo e texto no caso dos sites possibilitar com que o usuário possa colocar se assim o desejar um alto contraste uma escala de cinza o contraste negativo ou o fundo claro assim a gente já consegue chegar a muitas pessoas também ainda com relação às cores eu falava antes dessas informações que são identificadas apenas por cores então aqui eu trago o exemplo de dois campos de preenchimento de formulários onde a gente tem à esquerda a identificação apenas pela cor então ali a gente tem em vermelho os campos obrigatórios estão em vermelho aí a gente tem o nome em preto e uma caixinha ao lado para preenchimento e e-mail em vermelho e a caixinha ao lado para preenchimento ou seja uma pessoa que não consegue identificar a cor vermelha não vai saber quais são os campos obrigatórios a serem preenchidos portanto utiliza-se uma estratégia que é então a cor e um símbolo seguido então à direita nós temos um bom exemplo que é os campos obrigatórios estão em vermelho e marcados com um asterisco abaixo a gente tem nome em preto e uma caixinha para preenchimento do nome e a palavra e-mail aparece em vermelho em seguida um asterisco identificando então que ela é um campo obrigatório só lembrar mais uma vez a questão das pessoas com daltonismo então hoje em dia já existe um código de cores que funciona mais ou menos como um alfabeto das cores que se chama color add que são símbolos gráficos na verdade são cinco símbolos gráficos que representam as cores primárias mais o preto e o branco e eles então através desse sistema de cores conseguem identificar a cor para que as pessoas com daltonismo possam então identificar as diferentes cores que estão colocadas numa imagem por exemplo aqui com relação a formatação de texto também procurar sempre usar fontes do tipo verdana arial da roma helvética porque são fontes sem serifas ou seja sem aqueles tracinhos de continuação que por exemplo a fonte times new roman tem porque esse tipo de fonte dificulta a leitura por exemplo por uma pessoa com baixa visão o alinhamento dos textos deve estar sempre à esquerda porque um texto justificado ele fica num grande bloco portanto dificulta a leitura das pessoas no mínimo um espaçamento entre linhas de um e meio e deve sempre os sites proporcionarem a possibilidade do usuário tanto aumentar quanto diminuir o texto procurar utilizar uma linguagem clara ou seja um texto objetivo sintético que deve evitar informações e palavras desnecessárias informação mais importante deve ser sempre no início do texto já o principal fato a ser comunicado deve estar sempre no início e organizar de preferência um texto por tópico porque assim o texto se torna mais claro e facilita o entendimento para o maior número de pessoas uma comunicação está em linguagem clara se o texto a estrutura e o design são tão claros que o público alvo facilmente pode encontrar o que precisa entender o que encontra e poder utilizar essa informação aqui eu trago um exemplo com quatro imagens quatro prints de tela na verdade do Instagram do projeto de extensão que eu coordenei na Universidade Federal de Pelotas que era então um projeto intitulado Museu para Todos nessas quatro imagens eu trago um exemplo então de como colocar o texto em linguagem simples e as formatações que eu havia comentado com vocês e a questão das cores né então no primeiro print eu tenho sobre um fundo azul letras brancas que fala história das terminologias e os três logotipos abaixo no canto inferior à direita da Universidade Federal de Pelotas da rede de museus da UFPEL e o logotipo do projeto de extensão o segundo print então fala através de dois tópicos que até o início do século XX as pessoas com deficiência eram chamadas de inválidos e aí destaca a palavra inválidos e explica em dois tópicos o que seria isso então as pessoas com deficiência deveriam permanecer trancafiadas em instituições totais as famílias tinham vergonha dessas pessoas e as privavam do convívio social portanto uma informação bem clara e objetiva o terceiro print período entre as grandes guerras a terminologia utilizada era incapacitado abaixo o tópico muitos soldados voltaram às suas pátrias com deficiências adquiridas em batalha e não poderiam exercer as mesmas atividades realizadas anteriormente o último print então mostra que a partir da década de 60 surgem o termo excepcionais peço desculpa peço desculpa excepcionais e aí abaixo nós temos então o tópico que fala que com o surgimento no Brasil das associações de pais e amigos dos excepcionais que são as apais tem-se o uso desse termo muito disseminado e com ele uma visão assistencialista da deficiência portanto ao invés de eu colocar um texto muito grande e uma imagem ilustrativa eu faço um carrossel e nesse diferente carrossel eu traduzo esse texto em uma linguagem simples fundamental destacar que se temos imagens temos que fazer a descrição das imagens e aqui de forma muito simplificada eu mostro para vocês como fazer no Instagram vocês vão clicar nos três pontinhos à direita acima da imagem da publicação vão então editar texto alternativo e vão descrever muito brevemente o que traduz essa imagem então a gente tem ali uma mulher segurando um emoji com cara de apaixonado em frente ao rosto pronto simples é uma descrição de uma imagem e isso já vai possibilitar com que as pessoas com deficiência visual que são amigos de vocês no Instagram que seguem vocês no Instagram também possam ter acesso a esse conteúdo visual depois também no Facebook então quando a gente faz uma publicação vamos clicar ali para inserir o texto alternativo e a partir disso também faço uma breve descrição da imagem insiro o texto alternativo e faço a publicação da foto são coisas muito simples e que podem ser feitas por todas as pessoas e que vão com certeza chegar a mais pessoas do que os amigos que vocês têm como fazer uma descrição de forma muito breve já estou quase a acabar e de Nilson já vou te passar a palavra apresentar qual é esse tipo de imagem então se é uma fotografia se é uma ilustração um convite ou um cartaz de divulgação o que é muito difícil para a gente mas que é fundamental e é um dos princípios da descrição de imagens e da audiodescrição é informar apenas o que é visível sem atribuir valores conceituais então e também sem tentar explicar coisas que não estão sendo visíveis reconhecer qual é o elemento principal da imagem e tomá-lo como ponto de partida ordenar essas imagens de uma forma sucinta e precisa o texto sempre curto mais completo possível evitar repetição de palavras convites cartazes de divulgação de evento devem ter as informações separadas em dois blocos então primeiro a gente vai trazer as informações do evento então o dia o local o nome do evento os palestrantes e depois então a descrição do convite ou do cartaz de divulgação com relação aos formatos audiovisuais eles devem conter então a legenda para surdos e ensurdecidos que eu já falava antes a tradução para língua de sinais e aqui é fundamental lembrar que nem todas as pessoas surdas são dominam a língua portuguesa no caso do Brasil e de Portugal ou outras línguas então as línguas de sinais por serem línguas mas são línguas visoespaciais muitas pessoas com deficiência muitas pessoas surdas tem a língua de sinais como sua língua materna então nem sempre vão conhecer a língua oral escrita também é um formato audiovisual que deve se conter quando temos muitas imagens o recurso de audiodescrição que eu falava para vocês que é essa tradução da imagem em palavras e aqui eu trago dois exemplos de aplicativos que vocês podem utilizar para legendar os vídeos por exemplo do Instagram que é o capcut e o enxote termino a minha fala lembrando que a acessibilidade web ela é um direito ela não é um favor portanto temos que trabalhar para cada vez mais eliminar as barreiras digitais e deixo aqui então o meu muito obrigada fico disponível para questões a seguir e passo a palavra então para o meu querido amigo e companheiro de muitas jornadas Ednilson Sacramento muito obrigado a minha colega e amiga Desirê Nobre eu quero inicialmente cumprimentar toda a equipe da apoio online cumprimentar as pessoas que estão conectadas nesta plataforma e dizer da minha alegria e satisfação em participar de um momento como este eu sou Ednilson Sacramento sou uma pessoa cega sou um homem de cabelos grisalhos tenho olhos castanhos escuros tenho pele preta não retinta e falo de Salvador capital do estado da Bahia localizada no nordeste brasileiro trajo um blazer jeans sobre uma camiseta colorida como disse para mim é um prazer muito grande falar de um tema tão caro e tão bem abordado por Desirê neste momento eu sou uma pessoa cega que adquiriu a cegueira ao longo da vida portanto as pessoas cegas podem estar nessa condição de cegueira de maneira por uma origem genética ou seja a pessoa já pode nascer com a deficiência ou pode adquiri-la em algum momento da vida então eu hoje sou uma pessoa com cegueira total mas há cerca de 30 anos eu enxergava plenamente falar dessas questões relativas à acessibilidade e aqui no particular falar sobre acessibilidade digital é falar do mundo e falar de uma de um contexto que atinge a praticamente todas as pessoas como Desirê acabou de citar pessoas com deficiência e também pessoas sem deficiência e eu gostaria de começar esta conversa dizendo que a deficiência não é uma tragédia a deficiência é uma condição portanto não podemos mais trabalhar com o conceito de fim da linha portanto a deficiência é uma condição repito e falando sobre acessibilidade digital é importante que nós falemos de um conceito chamado barreiras o que são barreiras as barreiras são todo e qualquer empecilho que não permite o livre acesso das pessoas das informações das coisas dos equipamentos dos dispositivos em suma as barreiras são o oposto da acessibilidade e sabedores e sabedoras que nós estamos vivendo no momento civilizatório em que as mídias são as grandes mediadoras das relações humanas e isso é inegável e dentro desse conjunto os processos produtos e serviços digitais são sem sombra de dúvida a grande mostra dessa mediação a maior mediação hoje é feita por telas a maior mediação hoje é feita por bits e as estradas pelas quais nós passamos quase que cotidianamente são as infovias são as vias digitais e a tecnologia e portanto a transformação digital são aliadas das pessoas com deficiência ao contrário nós não somos varridos do convívio social em função das tecnologias elas nos permitem muitas vezes estar dentro de uma circunstância de um espaço de um ambiente mas eu gostaria de trazer um pequeno raciocínio neste momento sobre esse sujeito que tem uma ligação direta com a acessibilidade ou com a falta dela que são as pessoas com deficiência para ficarmos apenas em um exemplo e no particular as pessoas com deficiências sensoriais que são as pessoas cegas ou com baixa visão ou as pessoas surdas ou com deficiência auditiva portanto gostaria de chamá-los a um raciocínio trazendo a hipótese de que um desses sujeitos pessoa com deficiência e aqui no particular pessoa com deficiência visual terá que fazer uma trajetória quase que em um campo de provas quase que em uma disputa olímpica para ter acesso de fato a conteúdos digitais o vou trazer aqui três trampolins pelos quais uma pessoa com deficiência visual terá que superar terá que transpor para ter acesso a um conteúdo digital o primeiro vamos admitir que cidadãos e cidadãs ao redor do mundo precisam ter o acesso ao conhecimento digital acesso ao conhecimento tecnológico portanto esse sujeito precisará vencer o primeiro trampolim ele precisa ter um letramento tecnológico ele precisará ter uma iniciação uma formação portanto esse é o primeiro trampolim eu preciso saber de que se trata o mundo digital essa é a primeira é o primeiro desafio para que eu conheça é a acessibilidade digital para que eu conheça os conteúdos digitais que são hoje é a supremacia em termos de troca de conhecimento mas vamos admitir que esse sujeito já tem uma formação em ciências da computação ou que conheça basicamente sobre dispositivos sistemas programas na área da tecnologia então esse sujeito venceu o primeiro trampolim o segundo que considero importante também esse sujeito precisará ter acesso aos dispositivos ou seja a um aparelho celular a um computador e a tantos outros dispositivos que vão fazer a interface para que esta pessoa chegue àquele conteúdo então vamos admitir que economicamente esta pessoa tenha as reais condições de mergulhar nesse mundo online nesse mundo digital então essa pessoa tem o conhecimento venceu o primeiro trampolim tem os suportes materiais ou seja os equipamentos os dispositivos para manejarem todo esse mundo digital então ele venceu a primeira primeiro trampolim venceu o segundo e vamos admitir que no terceiro essa pessoa precisa ter condições de navegabilidade condições de usabilidade para os produtos que lhe são ofertados na internet e o acesso à internet o acesso aos conteúdos e as plataformas de maneira geral é um acesso livre as pessoas tendo esses primeiros requisitos vão navegar naturalmente na internet e em seus espaços então nós temos à disposição a internet nós temos à disposição os conteúdos da internet então se esse sujeito consegue navegar razoavelmente por esses conteúdos ele venceu mais um trampolim e aí poderíamos dizer poxa esse cidadão essa cidadã já tem o conhecimento do mundo digital tem acesso aos as ferramentas necessárias para isso e ela tem um mundo de informações à sua frente portanto nas telas ela teria esse desejo essa necessidade atendida satisfeita porém essa pessoa aí já vai encontrar um outro empecilho uma outra barreira que é de fato as condições de acessibilidade nesses espaços seja uma plataforma seja um sítio seja uma aplicação de internet então aqui inclusive concentram-se as maiores barreiras então quando eu desenvolvo um website que exijo unilateralmente que o meu cliente o meu público-alvo o meu internauta acesse adentre aquele espaço mediante a detecção de um código em cores ou apenas em imagens eu já estou impedindo o acesso dessa pessoa àquele conteúdo as pessoas com deficiência no particular as pessoas com deficiência visual elas utilizam regularmente dispositivos leitores de telas leitores de telas são aplicações que permitem a leitura daquilo que aparece na tela entretanto se aquilo que aparece na tela é meramente imagético e não há a respectiva tradução através da audiodescrição para que esses leitores de telas acessem aquele conteúdo então aquele ambiente aquele endereço já é uma barreira para nós e como já foi falado aqui são muitas as barreiras e são muitos os sítios que não oferecem as devidas condições de acessibilidade então eu trouxe aqui nesse pequeno raciocínio algumas barreiras que consideramos importantes para que esse mundo maravilhoso da internet seja acessível para a maioria das pessoas e como já foi dito nós temos regulamentos nós temos diretrizes nós temos marcos legais que determinam e recomendam o melhor uso da internet por conseguinte de todos os seus aplicativos e suas funcionalidades para uma pessoa cega e é importante dizer que nós temos dois tipos de pessoas que trabalham que lidam que convivem com a deficiência visual nós temos as pessoas totalmente cegas e as pessoas com baixa visão para estas com baixa visão é importante que esses dispositivos abusem do alto contraste abusem da distribuição regular e satisfatória dos elementos imagéticos que aparecem na tela e também que consigam fazer com que essa navegação seja de maneira satisfatória então nós temos aqui dois consumidores por exemplo o consumidor que não enxerga absolutamente nada portanto consumidor cego e o consumidor com baixa visão que naturalmente tem a visão parcial eu trouxe esses exemplos para a gente perceber que a acessibilidade digital ela tem uma importância fantástica no dia a dia de todas as pessoas e tem uma importância maior no dia a dia de uma pessoa com deficiência hoje por exemplo quando nós nos dirigimos a um estabelecimento comercial que ao receber o pagamento por uma compra e nos oferece uma máquina que lê cartões de créditos por exemplo apenas com toque na tela sem sintetização de voz sem síntese de voz esse estabelecimento comercial está impondo uma barreira para as pessoas com deficiência visual ela não terá como atribuir uma senha para realizar aquela operação de formas que nós estamos trazendo aqui um exemplo extremamente prático que eu acho que é aquilo que nos ajuda a compreender essa realidade e além do mais informar para as pessoas e aí para as pessoas que fazem sites que desenvolvem soluções para a internet que é preciso ampliar o nosso pensamento sobre esse público-alvo e fazermos a seguinte pergunta esse material esse produto esse processo esse serviço que eu estou desenvolvendo atenderá a maior parte das pessoas uma pessoa com deficiência poderá usufruir desse serviço então essa pergunta penso que é uma pergunta mobilizadora para as pessoas que criam desenvolvem difundem e comercializam soluções digitais para todas as pessoas eu vou encerrar apenas com com esses exemplos exatamente para permitir que as demais pessoas possam dialogar neste webinário dizendo da importância que é trabalhar com pessoas com deficiência e aí como já foi dito também as grandes empresas que apresentam soluções para a internet e fora dela trabalham com a mão de obra fazem uso da mão de obra de pessoas com deficiência esta sim não é a melhor não é a mais capaz mas é a mais legitimizada é a mais legitimada perdão para ajudar na construção dos dispositivos das aplicações dos produtos e dos serviços dessa forma convocamos a todas as pessoas a procederem a respostas a essa pergunta a aula que eu estou ministrando chega igualmente para todas as pessoas ou seja a maior gama de público consegue acompanhar a minha aula o produto que eu estou colocando num site de e-commerce ele pode ser apreciado escolhido e comprado pela maior parte das pessoas fico por aqui agradecendo mais uma vez por esta oportunidade este é um assunto palpitante nos ajudará bastante a dirimir algumas dúvidas e dizer da importância que essa acessibilidade traz conforme eu trouxe no meu livro Pauta Eficiente com abordar a deficiência na imprensa que foi um livro originado na conclusão do meu curso de jornalismo na Universidade Federal da Bahia e que aborda também as questões da acessibilidade digital sob o ponto de vista do jornalismo e da imprensa muito obrigado Muito obrigada Desirê muito obrigada Ednilson que maravilha inspirador né eu acho tão importante a gente dar toda a audiência necessária para esse tema né nós estamos aprendendo eu acho que é uma mudança também de cultura né para que as pessoas entendam que é importante quando a gente diz que quer ser acessível que sejamos efetivamente acessíveis né como disse a Desirê é um acesso a cidadania e é um direito né então que não que não pensemos sempre que só porque somos de um jeito que todos são do mesmo jeito né então eu acho eu agradeço muito essa reflexão que vocês fizeram né e nós vamos passar agora para as perguntas e para as respostas para as perguntas que temos Francisco vai fazer a mediação mas antes disso eu queria só dar uma informação para Desirê Desirê o 1% dos sites do Brasil que não são acessíveis não está muito longe da informação a nível mundial somente 2% a nível mundial tem acessibilidade total né então temos muito caminho a percorrer mesmo aqui nos Estados Unidos somente 10% dos sites são e tem ferramentas de acessibilidade de maneira que temos muito a percorrer e digo também em nome da Apoio Online e vamos implementar tudo que você falou hoje e que também enviou para nós no seu trabalho de maneira que passo a palavra a Francisco para que possa fazer as perguntas para você e para Ednilson obrigado Francisco obrigado Beatriz muito obrigado Desirê e Ednilson foi fantástico foi uma conversa muito instrutiva eu vou começar lendo comentários que nós recebemos e que são naturalmente elogios à apresentação um diz o seguinte apenas gostaria de agradecer a Desirê por partilhar esse trabalho muito importante e muito sério parabéns apoio pela organização do evento o outro comentário diz o seguinte excelente apresentação ótima e bem-vinda a contextualização das normas W3C para acessibilidade e agora então eu posso passar as perguntas uma podem dar dicas em como convencer empresas ou instituições que dizem não ter recursos humanos e financeiros para adaptar os seus websites para acessibilidade digital bem vamos lá Ednilson já começou a rir porque sabe que negócio como eu digo o buraco é mais embaixo então a Beatriz fez um comentário eu vou tentar falar mais devagar e eu já a partir disso já peço imensa desculpa aos intérpretes que eu falei muito rápido eu tentei juro ao máximo vou falar o mais devagar possível mas eu sei que eu sempre dou uma acelerada então peço desculpa aos intérpretes e vou tentar falar mais devagar a Beatriz estava falando agora há pouco das questões das posturas que a gente deve pensar e eu acho que a resposta que eu posso dar nesse momento como convencer as empresas na verdade passa por uma mudança de mentalidade a gente não consegue do dia para a noite mudar essas coisas que são estruturais como a gente já estava falando mais cedo do capacitismo que é algo estrutural e que está essencialmente ligada a essa pergunta de como convencer as instituições ou seja como a gente vai ter que convencer de algo que deveria ser inerente mas não é ainda porque está muito relacionado às questões ligadas ao capacitismo e ligadas de que a acessibilidade ela é apenas para um público quando na verdade a gente sabe que ela sim é para um público específico mas quando implementada ela beneficia um público muito maior então a dica se é que eu posso dizer que isso é uma dica é a sensibilização para a diversidade é começar a tentar mudar essas mentalidades então eu sempre que vou participar de qualquer evento que seja eu trago acessibilidade como uma prática pessoal é a minha bandeira que eu defendo não é só nos espaços em que eu vou falar de acessibilidade mas é uma prática cotidiana então eu sempre faço a minha autodescrição e isso já gerou imensas perguntas as pessoas veem mas o que é isso que você está fazendo para que não tem ninguém com deficiência aqui por que você está fazendo e aí o pai eu digo ok não tem ninguém com deficiência mas temos várias pessoas sem deficiência aqui que se calhar não conhecem esse recurso e que precisam ter um primeiro contato de alguma forma né então eu acho que começa a partir das nossas próprias práticas da gente olhar para o nosso cotidiano e perceber quais são os meus privilégios enquanto pessoas sem deficiência que eu tenho no meu dia a dia e que eu posso trabalhar para minimizar as barreiras que eu estou visualizando então é a partir dessa mudança de mentalidade que não ocorre do dia para a noite é um processo é longo e é cantativo né Ednilson pois é eu queria só pedir licença para fazer um comentário em cima daquilo que você falou porque hoje nós não podemos a exemplo do que fazemos na questão ambiental dizermos olha eu não posso parar de poluir eu não posso parar de prejudicar o meu ambiente eu acho que é um pouco nesse sentido direitos são direitos então não há essa questão de hoje eu amanheci bem morado vou respeitar os direitos dos outros não e outra coisa às vezes para que você faça acessibilidade de um dispositivo ou de uma página de internet por exemplo Desirê você às vezes você lança uma página de internet um sítio na internet e quer que a primeira foto da sua loja seja tome a tela toda e aí muito provavelmente não será acessível para nós somos leitores de tela e aí o que é que se recomenda altos contratos altos investimentos não basta que você coloque uma etiqueta ao lado dessa foto dizendo o que é essa foto e para onde ela leva então muitas das soluções não dependem essencialmente de recursos financeiros Francisco perfeito eu vou tomar a liberdade de perguntar a Desirê transmitindo uma pergunta que foi feita se ela pode dar um exemplo de instituição brasileira onde esse trabalho está bem feito de acessibilidade instituição cultural ou qualquer instituição a pergunta é genérica é genérica tá então onde se consiga ver que essas mudanças estão ocorrendo tá onde se consegue ver eu na minha na minha dissertação de mestrado eu fiz uma avaliação da acessibilidade web dos sites dos museus dos museus federais ligados ao Instituto Brasileiro de Museus ao EBRAN o que que eu achei de resultado a gente tem validadores hoje em dia que dão uma nota pra aquele site de 0 a 10 sendo 10 a nota mais alta né e eu utilizei um validador e os resultados mostraram que todos andavam a volta 6 5 4 sendo o número o site com a nota um pouco mais alta que era o site do Instituto Brasileiro de Museus que estava com uma nota 7 que ainda é uma nota muito baixa que são requisitos mínimos de acessibilidade né é um site que vocês podem visualizar boas práticas de acessibilidade digital é o próprio site do movimento web para todos tá que além de ser um uma organização que trabalha é nessa perspectiva da acessibilidade web também tem muitas pessoas com deficiência trabalhando em conjunto o próprio site deles também tem uma nota dessa então é pra poder ter essa ideia a nível de Brasil a nível de Portugal é eu também já fiz avaliação de alguns sites aqui é e o o museu e aí aqui eu vou me tornar extremamente repetitiva pra quem já me conhece é mas o museu da comunidade conselhia da batalha vou repetir de novo pros nossos intérpretes museu da comunidade conselhia da batalha é é um museu que foi desenvolvido com os princípios do desenho universal e o seu site também é um site acessível com uma nota acho que é 9.9 que tá agora 9.8 então é é uma instituição museal que trabalha numa perspectiva de inclusão nos seus espaços físico e digital também então inclusive com prêmios nessa área da acessibilidade a comunicação na web também é acho que das instituições brasileiras que eu possa falar é é isso da minha dissertação não sei Ednilson quer fazer algum comentário eu acrescentaria o site da instituição chamada Itaú Cultural que é um braço social do Banco Itaú no Brasil e é um instituto que desenvolve ações importantes na área da acessibilidade cultural sobretudo e tem um site acessível né claro que não podemos dizer que temos sites 100% acessíveis e isso devido a vários fatores né a dinâmica da tecnologia a própria atualização que é constante mas por exemplo o portal Acesse que é um portal de notícias traz os recursos de acessibilidade e o portal da instituição Itaú Cultural Francisco muito obrigado confesso que eu não entendi a próxima pergunta em espanhol Existem organizações nacionales que poderiam ajudar na interpretação com senhas Existem organizações nacionais que poderiam ajudar na linguagem de interpretar na linguagem de sinais creio que é isso Sim Olha se me permite Desirê essa é uma pergunta oportuna porque se nós admitirmos que estamos falando de um direito é o direito a acessibilidade comunicacional é o direito a comunicação e admitindo-se que a sociedade civil não tenha a capacidade de dar conta por exemplo de uma comunicação suportada por linguagem pelas línguas de sinais eu penso que os governos devem injetar recursos para viabilizar a difusão da prática do ensino das línguas de sinais claro que cada país vai ter uma uma forma de tratar dessa questão mas eu penso que a formação na tradução e interpretação da língua da língua de sinais é fundamental para que nós tenhamos técnicos professores professoras e demais cidadãos com esse domínio da língua de sinais mas não se tem dentro do meu limitado conhecimento um programa de governo que coloque à disposição para a sociedade civil como um todo esses profissionais é isso é eu acho que uma coisa que é importante talvez nem todas as pessoas saibam as línguas de sinais elas mudam de país para o outro assim como as línguas orais então aqui por exemplo pegar o exemplo mais próximo de mim a língua brasileira de sinais a Libras ela vem de uma ramificação francesa e a língua gestual portuguesa vem de uma ramificação sueta então elas são bem diferentes entre elas né então isso eu acho que é importante destacar também embora hoje em dia já exista um código de alguns sinais que já são internacionais né que no Brasil nós chamamos de gestuno não existe eu acho também desconheço caso exista algum programa nesse sentido internacional assim né mas já existem alguns sinais internacionais quando todos viajam nesse sentido obrigado Beatriz como estamos de tempo estamos bem podemos fazer as outras perguntas também vamos adiante essa é se deixar eu vou falar o dia inteiro aqui então tem que me policiar me puxem as orelhas pode ser essa é bem específica e veio em inglês how can we make reels and tiktoks more accessible besides adding captions precisa tradução sim como podemos fazer os tiktoks mais acessíveis além de acrescentar legendas olha essa pergunta dá conta de algumas plataformas hegemônicas hoje ao redor do mundo e que em sua maioria na maioria dos seus conteúdos não é acessível não fornecem conteúdos acessíveis eu penso que a primeira providência está no nascedor a primeira providência está na concepção daquela plataforma ou seja permitir que o usuário ou seja o produtor ou a produtora de conteúdo lance mão de ferramentas para permitir essa acessibilidade algumas plataformas já fazem isso já permitem como o próprio facebook o próprio linkedin o próprio twitter e outras tantas quer dizer já tem a possibilidade do gerador de conteúdo da geradora da pessoa que gera esse conteúdo fazer proceder dessa forma portanto esses são um dos trampolins viu Desirê essas plataformas mais hegemônicas elas no início na concepção elas desprezaram a necessidade de colocar acessibilidade nos seus conteúdos então eu penso que quem hoje é produtor ou produtora de conteúdo dessas plataformas que não são acessíveis que devam exigir dos proprietários digamos assim dessas plataformas que precisam falar para o maior número de pessoas mas tiktok por exemplo é uma dessas que ainda não permite uma acessibilidade plena aos seus conteúdos e é importante falar isso Ednilson eu lembro muito logo no início da pandemia em 2020 que nós todos ficamos em choque com o que estava acontecendo no mundo e sem saber o que fazer e eu lembro muito claramente que até então nós não tínhamos as descrições de imagens em texto alternativo no Instagram então como o Instagram também passou a ser muito utilizado durante a pandemia houve um movimento das pessoas com deficiência de reivindicar que a própria plataforma se tornasse acessível porque eles também têm direito à utilização da plataforma então indo ao encontro do que Ednilson estava falando e aí nesse sentido conseguiram com que a plataforma então fizesse uma atualização e colocasse a questão do texto alternativo então para poder colocar a descrição daquelas imagens porque o Instagram assim como o TikTok é uma ferramenta essencialmente visual então se nós não temos uma possibilidade de descrever essas imagens as pessoas com deficiência visual ficam sem esse acesso então foi feita essa atualização em 2020 em 2020 também quando se começaram as reuniões online webinários muitos eventos online deu-se uma maior visibilidade também para a língua de sinais então se começa a ter cada vez mais tradutores e intérpretes de língua de sinais nesses espaços e com isso também a comunidade surda reivindica cada vez mais para que nos ambientes físicos também isso aconteça e é isso é um movimento de luta como a gente falava mais cedo de luta diário para que os direitos sejam cumpridos e aqui já agora só vou fazer mais um comentário falava agora dos eventos e aí pensar a acessibilidade do evento então num lugar que seja acessível que tenha rampa que tenha casa o banheiro adaptado que tenha o espaço se nós tivermos palestrantes com deficiência que tenha camarins enfim espaços adaptados também mas antes disso lembrar que quando nós vamos fazer um formulário para as pessoas se cadastrarem no evento o formulário também deve ser pensado de uma forma acessível porque muitas vezes o formulário não é nada acessível nem em conteúdo e nem em acesso então é fundamental começar quando se começa o planejamento de um evento ou do que quer que seja a acessibilidade ela deve estar desde o início em todas as etapas e no digital isso não é diferente Perfeito mais uma pergunta que veio em português com a rapidez atual do mundo em que os oradores tem que ser rápidos e eficientes com cerca de 15 minutos para suas apresentações em média como conseguir uma apresentação em que o discurso deve ser pausado para ser acessível olha que pergunta interessante Desirê e amigo eu comecei a fazer algumas palestras e a época os organizadores e organizadoras destinavam uma hora e fazíamos essas palestras muito confortavelmente e passado talvez uma década 30 minutos e hoje trabalhamos nessa faixa de 15 a 20 minutos é o tempo destinado para você explanar sobre uma questão mas eu penso que esse é um exercício que nós devemos fazer da síntese mas não é que uma organização queira ou outra organização não queira penso que esse é um exercício do nosso tempo e acho que é um exercício necessário mas que nos cobra um preço muito alto de fazermos esses diálogos de maneira apressada como nós fazemos as refeições de maneira apressada como nós temos dificuldades de sentar hoje no banco de um jardim e quando sentamos Francisco quanto tempo nós levamos num banco de um jardim sem olhar o telemóvel tem o celular é verdade tá certo eu vou só complementar o que o Ednilton falou eu acho que realmente cada vez mais a gente tem sido cobrado pra acelerar né e o quão difícil é de fato parar e poder apreciar o estar sentado num banco de um jardim ouvir os passarinhos a cantar isso hoje em dia é um privilégio muito grande né mas só pra puxar a brasa pro meu assado como se diz eu acho que é fundamental também o Ednilton tava falando do poder de síntese eu acho que a questão da linguagem simples da linguagem clara quando a gente utiliza ela mas aí eu falo do recurso mesmo de linguagem clara que tem um método pra ser utilizado quando a gente utiliza esse método a gente consegue então passar a informação de uma forma mais clara concisa e objetiva e sintética pra poder tentar alcançar esses 15 minutos mas pra quem gosta de falar é muito difícil mas é um grande exercício também eu acho que como todo como todo esse esse assunto é um grande exercício né um exercício pra que nós temos mais entendimento né entendimento pessoal entendimento das pessoas ao nosso redor de maneira que eu agradeço imensamente nós temos outras perguntas que serão depois encaminhadas para os nossos palestrantes mas infelizmente nós já estamos chegando ao final do nosso do nosso evento uma lástima porque eu gostaria de conversar com vocês assim por horas e faremos isso depois independentemente né mas antes de fazer o encerramento eu gostaria de saber se Desirê e Ednilson gostariam de fazer algum comentário algum comentário final alguma alguma fala final para o nosso público olha eu gostaria de aproveitar inicialmente para agradecer por essa oportunidade de ter esse diálogo aqui da apoio online e para encerrar dizer que as pessoas com deficiência precisam de oportunidades não precisam de compaixão não precisam de caridade tá eu acho que esse esse é um bom pensamento para nós colocarmos essas questões no nosso dia a dia e outra coisa eu particularmente me coloco à disposição das pessoas para contribuir com essa questão do entendimento da acessibilidade cultural da acessibilidade digital como um todo gostaria de me colocar à disposição e deixando o contato com a equipe da apoio online caso precisem queiram conversar é outra coisa que é importante também a gente precisa conversar mais é isso perfeito Edmilson acho que a potencialidade das conversas das trocas que a gente tem é sempre muito grande né eu também gostaria de agradecer mais uma vez a apoio online pela oportunidade tanto do desenvolvimento do material que pra mim foi muito bacana sentar e escrever sobre agradeço também aos tradutores o Francisco também que a gente conversou algumas vezes pra fazer as traduções do material essa oportunidade da gente agora tá falando num webinar colocando verbalmente né o que a gente tava falando no material e eu acho que pra eu tenho várias coisas aqui mas eu acho que pra finalizar é é uma pergunta que eu me faço muito e é uma das minhas perguntas das minhas teses é eu acho que a gente deve refletir muito sobre pra quem nós estamos comunicando é pra quem pra que público os nossos materiais eles estão chegando pra quem que a gente tá com quem que a gente tá compartilhando eu acho que são perguntas difíceis de responder mas são perguntas que a gente se deve fazer a todo momento e é por isso também que eu tenho trazido como uma prática é com que os meus últimos livros publicados eles pra além de falarem sobre acessibilidade também fossem acessíveis né porque é o que eu falava no início eu não posso falar de acessibilidade se eu não faço acessibilidade também então mais uma vez muito obrigada obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui a nos ouvir é no horário do Brasil é o horário do almoço aí nos Estados Unidos também já é o horário do almoço aqui é o horário do café e por aí a gente vai com esses vários fluxos horários mais uma vez muito obrigada apoio online e obrigada Ednilson mais uma vez por mais uma parceria maravilhosa como sempre aprendendo muito contigo obrigado palmas palmas obrigada Desirê Ednilson em nome da apoio online eu gostaria de agradecer imensamente vocês dois por essas apresentações que eu falei que são tão ricas inspiradoras todos nós saímos mais engajados para aumentar e exercitar acessibilidade pode ter certeza né essa apresentação tão enriquecedora ela reflete o documento que a Desirê apresentou e preparou para apoio online que é o guia de acessibilidade digital porque nós temos muita preocupação em ter diretrizes adequadas para a instituição como um todo e também com o objetivo de informar a nossa comunidade sobre um tema que é tão relevante de modo que possa ser aplicado no dia a dia de cada um de vocês que nos assistem e suas organizações eu queria também deixar aqui um agradecimento especial a equipe de voluntários da apoio online que participaram na organização do nosso evento incluindo os nossos intérpretes e agradecer a todos os participantes desse webinar esperando receber seus comentários suas sugestões através do questionário que será enviado após este webinar e eu espero contar com todos vocês nas próximas atividades e eventos da apoio online muito obrigada e bom dia a todos e bom dia a todos e bom dia a todos Abertura